Uma Star Trek Factory New Que custa nada mais da menos Que 1 dólar e 70 cents Então ele gastou em torno aí de 5 mil reais Arredondando 1250 dólares Vai dar uns 5 mil reais Perto de 5 mil reais ele gastou tudo numa skin E mano, uns 5 reais Esse cara ele é maluco O que é o CS.Money? A maior variedade de skins Que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias Às 19h, então se você for novo Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias às 19h Para não perder nenhum vídeo Óbvio, às vezes eu atraso, né? Aí sai 19h30, 19h45, 8h Mas o importante é que todos os dias Tem um vídeo de CSGO aqui no canal É isso que importa Estamos aqui no meu CS, pessoal, aqui no novo panorama Com o boneco segurando a minha medusa Que é a coisa mais linda do mundo E eu quero lembrar vocês, pessoal Que todos os vídeos aqui do canal Que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Então pessoal, não quero ninguém perdendo tempo, hein? Deixa o like Divulga o vídeo pros amigos Porque se esse vídeo aqui tiver 5 mil likes Daqui 24 horas Alguém que tá vendo esse vídeo Vai ganhar uma USP Cyrix E pra participar desse sorteio É muito simples Você só precisa cumprir dois requisitos Primeiramente, comentar aqui no vídeo Hashtag loucura Por que hashtag loucura? Já vocês vão entender E o segundo requisito É entrar no cs.money Pelo link da descrição Tem que ser pelo link da descrição Aí você loga lá com o assistim Se você já tá logado Desloga Aí vem aqui nesse vídeo Vai pro link da descrição E loga novamente Isso me ajuda muito, pessoal E já que eu sempre tento ajudar vocês A terem inscrito no CSGO Eu sei que não é todo mundo que tem condições Todos os vídeos eu faço sorteio desse tipo Só que pra eu ajudar vocês Eu preciso que vocês me ajudem Então deixem um like Comenta aí Hashtag loucura E entra aí no cs.money Pelo link da descrição Aí você tira uma print, né Mostrando que você entrou pelo meu link Me manda lá no Twitter Que eu vou checar Eu vou checar Antes de fixar um comentário Porque quando eu fixar um comentário Eu vou pedir o Twitter do cara E eu vou checar se ele entrou no cs.money Pelo link da descrição, mano Se ele não entrou Não vai ganhar USP Vamos lá, galera Eu abri até aqui um mapinha Porque agora eu quero falar com vocês Sobre essa parada Do cara ter gasto 5 mil reais Em uma skin de 2 dólares Eu vou explicar o que aconteceu Bem, eu acho que Talvez não seja novidade pra muitos Que existem muitas skins de CSGO Com valores absurdos Só aqui, por exemplo Na minha mão Essa luvinha Custa em torno de 1.500 dólares Essa minha faquinha Custa em torno de 600 dólares E essa minha alpa aqui Custa em torno de 1.000 dólares Ou seja Só na mão aqui Eu tenho mais de 3 mil dólares Fácil, pessoal Fácil, fácil, fácil O meu inventário hoje, pessoal Custa 7 mil dólares Você pode achar isso um absurdo Eu também acho isso um absurdo Não tem sentido Coisas dentro de um jogo Serem tão caras assim Só que se você tá aí assustado Porque meu inventário Custa 7 mil dólares E se eu te falar Que tem inventário aí no mundo Que custa mais de 200 mil dólares Eu não tô de brincadeira, cara É mais de 200 mil dólares E um detalhe Que muitos de vocês não sabem É que parte desse valor Pode ser convertido Pode ser convertido para dinheiro Na vida real facilmente Sim, dá pra vender essas skins E pegar o dinheiro na vida real Não 100% desse dinheiro Mas pelo menos um 70% E não só skins, pessoal Mas também alguns adesivos Que você cola nas skins Eu tenho um exemplo muito bacana Esse adesivo amarelinho Douradinho Uma caveira com uma coroa Aqui no scope da minha alpe Ele é um adesivo Considerado caro Um pouco raro Ele custa em torno de 120 dólares Convertendo aí pra reais Dá uns 400 e poucos reais E eu mesmo comprei esse adesivo E coloquei na minha alpe Por quê? Porque, na minha opinião Deixa a alpe muito mais bonita Não fiz isso pra valorizar a minha WP Até porque Esse adesivo Por mais que ele custe 120 dólares Quando você cola um adesivo Numa skin Vai em torno de 20% Do valor do adesivo pra skin Então vamos arredondar Pra 100 dólares, vai Se esse adesivo aqui fosse 100 dólares Depois que eu colocasse ele nessa alpe A minha alpe ficaria apenas 20 dólares mais cara E não 100 dólares mais cara Só que de qualquer forma Eu tive que gastar 100 dólares Pra comprar adesivo Então eu meio que saio perdendo dinheiro Entende? Mas existem outros adesivos Muito mais caros Do que esse daqui O adesivo mais caro do CSGO Pessoal Ele custa no mínimo 7 dólares Eu estou falando do I by Power Hollow Katowice 2014 O segundo mais caro É o Titan Hollow De Katowice 2014 E se você não sabe Por que esses adesivos São tão caros assim Eu ainda farei um vídeo Explicando, né Um vídeo só sobre isso Eu tô devendo faz tempo Pra vocês Só que eu vou postar Eu juro que eu vou postar um dia Mas eu vou dar um resumo Bem rápido aqui Esses adesivos São do Major Que aconteceu em 2014 Em Katowice E todos os adesivos De todos os times Que participaram desse torneio São caros São tipo Muito caros O da Titan E da I by Power São os mais caros Só que todos os outros São caros Da Fnatic Da Ninja Em Pijamas Mas da Virtus Pro Todos os times Que participaram Que participaram daquele torneio Os adesivos São bem caros Eu chuto assim Pelo menos Acho que não tem nenhum Que custa menos de 100 dólares De verdade E pessoal Tem um colecionador chinês A qual eu já fiz um vídeo Mostrando o inventário dele Aqui no canal Que ele faz umas loucuras Muito loucas É uma loucura muito louca Uma loucura fora do comum Ele basicamente Cola 4 adesivos De Katowita 2014 Hollow Praticamente Todas as suas skins Então Assim Você pode achar Que isso já é estranho Mas um colecionador Pegar Sei lá 4 Titan Hollow E colar numa skin Como uma Medusa Não é de se surpreender É muito caro Porque tipo Na Medusa ele gasta 1000 E em cada Titan Ele gasta uns 5000 Mas isso não é tão surpreendente Eu já estou até acostumado Eu já vi muitas loucuras Caras pegarem skins High Tear Como por exemplo Alp Medusa Dragon Lore HH87 Fariser Pintime contra 4 House Os caras fazem muito disso E colam adesivos De Katowita 2014 Normalmente é sempre um Titan Ou Ivy Power Agora O que esse chinês fez Mano O que esse chinês fez Não é comum É É loucura mano Os colecionadores De CSGO Eles são Na maioria Todos loucos Mas o colecionador chinês Ele é um pouco Mais louco Do que o comum Ele gosta De colar adesivo Em skins Que não tem nada a ver E esse colecionador chinês A qual eu nem vou citar o nome Porque eu não consigo pronunciar Isso aí que vocês estão vendo Na tela Ele simplesmente pegou uma skin De uma arma Que é a única arma do jogo Que você consegue colar Mais de 4 adesivos Sim No CSGO Você tem o limite De colar apenas 4 stickers Em cada arma Porém Existe uma arma específica Que é a G3SG1 E nessa arma aqui Você consegue colar 5 adesivos Né A única arma do jogo Que dá pra fazer isso Pelo menos Eu acho que é a única arma do jogo Que dá pra fazer isso Só que assim pessoal Isso aqui é uma teco teco Né A famosa teco teco E ninguém dá muita bola Pra essa arma Na verdade ninguém joga Assim de verdade Jogar sério com essa arma Normalmente você compra Essa arma quando O seu time tá dando Um couro no time adversário Você tá com 16 mil Aí você compra isso aqui Pra trollar Ou só pra gastar Sua grana mesmo E ele colou 5 adesivos nessa skin É Mas ele não colou 5 adesivos Comuns Ele colou 5 adesivos Bem carinhos E eu vou mostrar agora Pra vocês O que esse louco fez Mano Então vamos lá pessoal Eu estou aqui no inventário Desse colecionador chinês Muito louco Como vocês podem ver Ele tem uma M4A1S Hot Hood Com 4 Titans Ele também tem Uma M4A1S Cavaleiro Com 4 Eye by Power É comum ele fazer isso 4 Titans Na Poseidon Aqui deve ter Eye by Power Eye by Power Na Hal 4 Titans Na Medusa Aqui deve ter 4 Eye by Power Na Dragon Lore Então esse cara Ele já é louco Ele já é bem louco O problema maior pessoal Que na verdade não é um problema O dinheiro do cara Ele faz o que ele quiser Bem simplesmente O cara pegou 5 adesivos Desde aqui Do Ninja em Pijamas Holográfico De Katubitra 2014 Cada adesivo desse pessoal Está custando hoje Em torno de Uma média de 300 dólares Sim Cada adesivo desse Está custando uma média De 300 dólares Mas na hora de comprar Ele com certeza Deve ter pago mais barato Eu chuto aí Que ele tenha gasto Em cada adesivo desse 250 dólares Vai E já que ele comprou 5 Então a gente faz 250 vezes 5 Dá 1.250 Então esse cara Gastou 1.250 dólares Em 5 adesivos Do Ninja em Pijamas Holográficos De Katubitra 2014 Aí você pensa Pô Esse ricaço Deve ter gasto isso Numa skin da hora Numa Fire Serpent Não Ele não gastou Em Fire Serpent Nenhuma Ele gastou Numa skin Dessa daqui Pessoal Uma G3 SG1 Hunter Eu já havia dito Que seria uma dessa Uma Start Track Factory New Que custa Nada mais Da menos Que 1 dólar E 70 cents Então ele gastou Em torno aí De 5 mil reais Arredondando 1.250 dólares Em raiz Vai dar uns 5 mil reais Perto de 5 mil reais Ele gastou tudo Numa skin E mano Uns 5 reais Esse cara Ele é maluco Olha como é a skin Especionada em jogo Pessoal Mano Não muda nada Fica bem feio De verdade Assim Fica nem mais bonito Nem mais feio Fica só Sei lá cara Sabe quando você é criança Aí você compra aqueles Cadernos da escola E vem cheio de adesivo Aí você cola todos os adesivos Na capa do outro Caderno Os colecionadores chinês Eles são esse tipo de pessoa Eles pegam os Eye by Power E os adesivos Tudo de Katowita 2014 E sai colando na skin Cara E esse aqui Tá o resultado Eu achei que ele foi Muito maluco De verdade Eu achei que ele foi Muito maluco O cara é tão maluco Que ele fez isso Até com uma P90 É ele fez com uma P90 Zimov Ele colou 4 adesivos Da Virtus Pro De Katowita 2014 Que eu chuto que cada adesivo Seja pelo menos Sei lá mano Uns 400 dólares Pelo menos Com essas Zimov Ele mano Foi mais louco ainda Ele utilizou um adesivo De cada time Só que todos De Katowita 2014 Esse daqui ó Desse ETzinho É o mais caro De todos Pessoal Custa aí uns 2 mil dólares Sem brincadeira É galera O negócio O negócio é louco Voltei aqui pro CS No mapinha E mano Que mapinha bonito Que mapinha fofa Acho que foi Mapinha mais bonito Que eu já vi No CS É muito fofo Isso daqui Mas eu só estou aqui Pessoal Pra finalizar o vídeo E lembrar vocês Se aqui no canal Tem vídeos Todos os dias Às 19 horas Então fica ligado Mano Vem aqui no canal Todos os dias Às 19 horas E esperar Porque tem vídeo novo Mas é muito mais fácil Você se inscrever E ativar o sininho Que aí o próprio YouTube Te avisa Quando postar o vídeo Deixa o like Nesse vídeo Porque assim que o vídeo Ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou